Será que nós estamos a ficar uns prontos do caralho, porque os monstros estão a saber fudidos. Legitman. Não desta vez vou ganhar. Não tenho os fones ao contrário, eu não estava a ver, só isso. Os monstros estão a saber bem fudidos. Mas isso é justificado. Eu acho que estou com o mapa a pegar. O que é? Eu acho que estou com o mapa a pegar, porque as luzes estão a aparecer bem claras, mano. Está tipo a dar estas todas as brigas. Quem é que tem o Antito? Ninguém responde, quem é que tem o Antito? Ou não. Quem é que tem o Antito? Eu não entendo. Ah, é que eu sei que és tu. Mas é que a cena é, há uma vantagem que eu sei que tem. Ou és a primeira a morrer. Agora sim, se fôs a primeira a morrer, eu já sei que não eras tu. Se não morreres... O que é? Eu tenho a câmera. Eu tenho tudo, mano. Mas não faz sentido. Mas imagina, tu saberes que eu tenho um revive. Vou destruir este. É ótimo guardares esta informação para ti, puto. Olha, eu... Eu acho que sei quem é. Sim, sim. Eu percebo. Isso não faz muito sentido. Agora os monstros vão te querer matar a ti. Se for o Jaime, vai te matar a ti, mano. É certinho. Façam eles os fusíveis. Foda-se. Ah, espera. Eu tenho um apanhado. Se transformou-se. Se transformou-se. Eu tenho um apanhado. Eu tenho um apanhado. O que é que me deu a seringa? Estás a mentir puto, estás a mentir, eu usei o revive, eu usei o revive, eu sei que usaste o revive, eu sei que usaste o revive, eu sei que usaste o revive, e eu vi-te, não prova nada, tu tens uma shotgun feita e tens o revive feito, e tu transformaste-te à minha frente que eu fui atrás de ti o tempo todo, anda a fazer o teste então, já que eu vou, agora se demorares a chegar onde é que está o teste? Eu estou no teste e vou fazer o teste, Nino, mas não vai dar nada porque eles vão arrebentar tudo, não vão? Como é que arrebentam tudo? Eu estou no teste. Como é que está aqui? Quem é que está aqui? Quem é que está aqui, mano? Estão aqui, é o Zé ou o Alex? O Zé, Zé, Zé. É o Zé, é o Zé. Ele não está aí é porque vazou. Não, 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 não... Ele já está, ele não está tudo. Está aqui, está aqui, está escondido. Está aqui. Está aqui escondido, está aqui. Olha aqui, olha aqui. Está no Jame, bro? Como assim? Não faz sentido? O Sande aí? Estão no céu da infecção! Foda-se Quem era aquela cara? Eu não sei se o Alex está a trollar, né? Eu não sei se é Não é, meu moleque Eu não sei se o Alex está a falar a verdade Não sejam que putos 10 anos A jogar isto Eu não vou me dar o jogo a perder assim Não vou andar a seguir, vê-se quem é Pronto, o Jamie está a rebentar E eu fiz o teste Pronto, final, mano, não é lag nenhum Fija, não sei quem foi Deve ter sido overpower, pois Não deu tempo, aquilo Queria fazer o gajo do chão, não é meu moleque, pá Me peguem no lag e chupem-me os colhões, pá Foda-se Meu moleque, ó caralho Foda-se Mano What the fuck, mano Há necessidade de arriscar o jogo com tudo bem É Move, tu fizeste teste em mim Bora, 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 bora Foi em ti que o bicho Foi em ti Fizeste em mim, sem crer Para Não foi em ti, André Não foi em ti, André Foi em mim que tu fizeste o teste, Move Anda, 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 vamos matar o Jamie Fizeste o teste em mim, Move Queda o Zé Estás a fazer isto? Já, já Então é que é o Jamie que está a destruir ele? É o Jamie e o Vem Ok, ok Queda o... Não, o Jamie está morto É o Zé, o Zé está aqui, acho que há a minha frente O Zé está aqui escondido Para que está escondido? Está aqui onde eu estou morto Onde eu estou morto, o Zé matou-me Estão a ver Pronto, é isto É, mano, foda-se, bro Estão atrás dele que ele vai destruir duas cenas Ah, bro, e agora? Oh, mano, eu estou de copiar toda a gente Zé, bro, procurem o Zé Ah, e o outro? O outro descobrimos depois Mas quem é do Zé? Eu acabei de dizer onde é que ele estava Não o encontraram Estava lá em baixo Eu estou cá em baixo Eu vou matar um Acalhas Mano, eu vou matar um Acalhas com a Seringa Tu sabes que isso é um teste Oh, pô, deixaram-nos escapar Oh, mano, acho que vou matar um Acalhas, bro Mano Pronto, mata, olha, sei lá Ele está a fugir, né Oh, mano, vou riscar, bro Tem que matar alguém Tem que matar alguém, mano Foda-se, achei que era o Jaime Oh, deu um revive Pois, é o Zé Onde está se eu gasto Hogo ? Pronto, ok Nunca na vida consigo entrar ali Fale agora caralho! Fale agora caralho! Tu tens muito leg Zé Olha! Fale agora caralho! Vê a minha câmera! Fale agora caralho! Que é puto português! Aqui é puto português caralho! Eu só tinha faca e pistola mano Eu não tinha nada bro Eu só tinha faca e pistola bro Mas foi muito azar mano Foi muito azar para nós mano Não foi azar foi well played Não foi well played Jogaste bem da bem mano Aquele salto puto Mano eu só tinha uma faca e uma pistola Não conseguia fight a ninguém Tipo zero Não mas tu jogaste bem puto Tu jogaste perfeito Claro tive sorte aquilo nenhuma Eu nem sabia até que dava para saltar aquilo Olha! Olha o cabrão É minha Que era chão? 3 e 11 Eu já estou a ver que as minhas caldas nunca são importantes Estou triste Não tem nada a ver Olha aqui move! Olha aqui move! Olha aqui move! Veram aqui esta merda! O que? Não é a tua calça importante Não é a tua calça importante Mas no jogo anterior tinhas-me trollado a dizer que tinhas-me posto um tracker bro Tentei Ah tal tenho que desconfiar a ti por isso é que eu não mantenho o Zé logo Mas aqui eu tinha mais provas Eu até sabia que ele tinha a shotgun feita Eu sabia tudo porque eu perseguia do início ao fim Sabia as missões todas que ele tinha feito Eu vou já a judiciária puto Não estou a curtir esse stalking Só sei que nós andamos a falar tranquilos e os zumbis andam todos a falar com eles Mas eu não estou a ver muito... Quem é que não tem estado a falar por acaso? É o Jamie, é o Ant Não dizem uma única palavra O outro jogo não disse nada também É sempre, sou sempre eu É ele, é ele, é ele, mano O que é que tens? Mostra-me as tuas armas Eu tenho o colete, o tracker, a lâmpada Estou com o colete e esta merda Está tudo feito Então é porque podemos, pronto, mandar a voz O Jamie, onde é que está Jamie? Jamie! Ai 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 O que é que tu tens, o Ant O que é que tu tens como items? O que é que tu tensio? Onde é que tu tens Goto Yes, Whoa! controlled Daí é pui Mas vem olha o Valeu! Estou para alguém beber? Ninguém se transformou Mas é uma informação Sim 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 tudo Eu só desconfio do Jamie para ele não falar Fazia-lhe o teste só por isso Não existe um único jogo que não me tinha transformado Está bem Está a nascer ainda Oh mano, se calhar nasceu agora Está a nascer agora Nasceu agora Manda-me matar Eu já sei Então oh Jamie, tu começas aquela missão e não a fazes Tu começaste uma lanterna ali naquela sala E não a fazes E estás a correr bueda rápido pelo mapa Não, o Jamie é, o Jamie é, 200% O que? Faz o teste Faz o teste Mas faz mesmo Três vezes a lanterna, ele pegou, olha aqui esta lanterna Vem cá, vem cá, vem cá, move, move, pega nisso Ok Onde é que estás, onde é que estás, onde é que estás Se não for, matem-me, enganem-me e matem-me Olha os meus itens, olha Beberam sangue aqui Um, dois, três Anda, anda, anda Para isso calma Eu não sou nem vocês não, porra Estou aqui, estou aqui, estou aqui Anda cá, move, move, anda cá Então tu olhaste, tu olhaste por uma lanterna Calma, calma, deixa eu vir para aqui Afasta, afasta Eu estou usando a inspecção aqui Não é, não é Inocente Não é Não, matem-me, vai, eu mereço mover Calma, 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 calma Matem-me Mano, calma Calma É que ele fugiu, boeda, bem, ele estava a virar Eu estava a tentar perseguir-lo Não mate o Alex Não mate o Alex Bro, enganei-me, mas, já, pensei que Bedtime Não, matem-me, mas, já, pensei que Não, matem-me, mas, já, pensei que O que é este gajo? O que é este gajo? O Ant, o Ant, o Ant saiu de uma sala onde um gajo se transformou Portanto, isso não, opá Vale o que vale, vale o que vale Ele estava escondido e tu saís pela porta, mano Saíste Opa, eu só sei, eu só sei o monstro Merda, vou destruir Destruí isto Ninguém morreu Ninguém morreu, não, morreu o Alex Destruí, mano, claro, então O que era isto? Porquê destruí-te a seringa? Então, porque é que vou deixar o gajo apanhar Qual é o racional? Mano, eu destruí a seringa porque não sei quem é o gajo Tipo Oh puto, pegavas tu nela, não é? Ai, 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 depois vão-nos confiar de mim Olha, olha, oh mano Olha, pronto, eu me digo Oh mano Mano, bro, bro, mano Mano, o mobo destruiu a seringa O que? O que? O que? O que? Mataram o mobo? Mata, mata o mobo Jamie, 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 Jamie Ah O que é o power? Eu want Eu want Eu want Eu acertei o cara O que é o power do que é? O que é o power do que é? O que é o power do que é? Eu vi um gobo, bro Foda-se O Jamie ia dizer que não sabe O André é calado Foda-se Foda-se Ai, está a ser Oh boy Vamos embora Vamos embora Seus navos do caralho, caralho Filha da fuga Foda-se Eu disse, eu disse Eu disse Eu não acho que era de partir a seringa Mano, eu para a próxima vou pegar a seringa e vou dar no ando direto Ah, pois bom, mano Eu vi-te a sair lá, mano